Música Manifestações artísticas, música, teatro, danças e quem trabalha e vive dela deve ficar atento. Está aberto o processo seletivo de apoio a projetos do Fundo Nacional de Cultura e as inscrições vão até o dia 24 de setembro. Mais de 10 milhões de reais serão repassados em projetos na área de audiovisual, preservação do patrimônio e fortalecimento de espaços de cultura. A redação da NBR mostra para você um grupo de hip hop, mais uma cultura baseada em muita criatividade. Música Há 13 anos, a Street Jam, companhia de dança, leva a cultura hip hop para os moradores do Distrito Federal. Nas coreografias, muito improviso, agilidade e sincronia. Música A vontade de aperfeiçoar ainda mais os passos levou a companhia a buscar recursos junto ao Fundo Nacional de Cultura. Giovanni conta que com o dinheiro eles foram para o Festival Internacional de Hip Hop, realizado em julho deste ano em Curitiba. Lá puderam se capacitar e ouvir histórias de quem entende muito bem do assunto. Nós tivemos a oportunidade de estar com um dos precursores da dança no mundo. Então, assim, a pessoa falar que isso, que esse passo, esse nome, que veio de tal lugar por causa disso, você vê que aconteceu naquele momento e ele estava lá, ele trazer isso para a gente, a gente ver a pessoa falando isso para todos nós, não só nós, mas todas as pessoas do evento que estão lá procurando informação. Uma coisa, assim, deixa a gente bastante feliz e ele está ali falando com a gente, normalmente, passando a experiência dele, é uma coisa muito boa. Recursos como o que o grupo Street Jam de Brasília recebeu estão disponíveis no Fundo Nacional de Cultura. No total, mais de 10 milhões de reais serão distribuídos. Projetos de diversidade cultural e economia criativa são algumas das áreas contempladas no edital. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro no site do Ministério da Cultura. Os participantes podem inscrever um projeto para cada uma das cinco categorias previstas. As iniciativas apresentadas devem ter início entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, o valor captado depende da natureza de cada projeto. O valor mínimo de um projeto é 100 mil reais. Se for um projeto de obra, construção, modernização, espaços culturais, o mínimo é 250 mil reais. A proposição pode ser, então, de 100 mil, de 250 mil ou um valor superior, dependendo da proposta, tem que ser um valor superior. Isso quem decide é o proponente na hora de elaborar o seu projeto. Nós vamos receber projetos até um milhão de reais em todas as categorias, modalidades. Legenda Adriana Zanotto